Alô, Guadalupe! O Elite chegou! Queria comunicar pra vocês que em 2022, o Elite vai estar aqui no Shopping Jardim Guadalupe. Quem fala com vocês aqui é Gabriela, professora e moradora do bairro desde que eu nasci. Eu vou ganhar o presente de ser a diretora dessa unidade novinha, linda, nesse bairro que eu amo tanto. Olha que legal! No ano que o Jardim Guadalupe faz 10 anos, a gente chega aqui. O Elite que é a maior rede de ensino privado do país hoje em dia, com mais de 20 anos, prezando por um ensino forte, uma excelência acadêmica e com a missão de transformar vidas por meio da educação. Vai ser um enorme prazer receber todos vocês, alunos, responsáveis, para vir conhecer um pouco mais da nossa proposta pedagógica, um pouco mais do nosso jeito. Dia 25 de setembro é o nosso primeiro bolsão e eu estou esperando todos vocês aqui com a maior alegria.